Fala galera aqui, Kenen, falava Gabsmanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e cruzada onde foi lançado aí os desafios da semana 8 do passe de batalha, beleza? Então vou aqui dar algumas dicas simples de como resolver esses desafios O primeiro deles é para você causar dano de headshot a oponentes 250 de dano aí você tem que dar na cabeça, você não precisa eliminar com headshot, somente causar dano Pode ser também com qualquer arma do jogo, ok? O segundo desafio é para você vasculhar baús nas fontes salgadas 7 baús você precisa abrir lá em fontes salgadas Ficar no meio do mapa e estaria mostrando aí na tela para vocês os locais dos baús ali em fontes salgadas, ok? Tomara que não seja uma loucura que nem foi o Bobinas Traiçoeiras aí semana passada, mano, cê é louco Só que o pessoal tá todo hypado por causa da skin aí do filmaço, tá ligado? Então acho que agora vai ser mais tranquilo O terceiro desafio é para você vasculhar 7 baús na mesma partida Ou seja, na mesma partida você tem que abrir 7 baús Eu recomendo você cair em um lugar um pouco isolado aí do mapa para fazer esse desafio, ok? O quarto desafio e o último que você ganha 5 estrelinhas de categoria É para você procurar 7 gnomos famintos aí pelo mapa, mano Bom, estarei mostrando aí para vocês o lugar onde que ficam os gnomos espalhados pelo mapa Já que para completar a missão você precisa achar 7 gnomos famintos Irei mostrar aqui 7 localizações exatas no mapa Bom, em Bobinas Traiçoeiras fica bem numa casinha ali onde tem um carro capotado em cima Numa parte ali atrás de uma bancada No parque agradável fica no poço de gasolina, o único poço que tem aí na cidade Na via do varejo fica no mercado Ali no mercado, atrás ali de umas prateleiras, então, ali fica o gnomo faminto Na cidade dos tomates fica no restaurante principal do Tomatão Atrás ali de uma bancadinha também No campo de futebol fica na parte de cima ali perto do arquimancar Onde tem uma tenda de comida, digamos assim Na plataforma da sorte fica aí um dos edifícios que tem o teto marrom Ali na parte de baixo mesmo, perto aí de umas coisas relacionadas à comida E no campinho de futebol próximo aí a torres tortas Fica lá na lojinha de taco, ok? Mas os gnomos estão espalhados em diversos locais do mapa Como dá pra ver aí na imagem E eles realmente estão em algumas coisas relacionadas à comida, né? Porque o nome deles é gnomos famintos E eles também fazem um barulhinho de yami-yami Quando você está próximo deles Então é bem fácil de encontrá-los aí pelo mapa, ok? Vindo aqui agora para os desafios que você ganha 10 estrelinhas de categoria Ou seja, uma categoria pra cada desafio aqui O primeiro é para você vasculhar entre um urso Uma cratera e um carregamento de geladeiras, mano Bom, essa recompensa fica exatamente no meio de 3 árvores Próximo a erva do varejo Do lado de uma casa ali Bem próxima da cidade Onde tem meio que um postinho de gasolina Então, ali do lado tem 3 árvores E bem no meio delas fica a recompensa A penúltima missão da semana 8 É para você eliminar oponentes com armas de supressor 3 oponentes Você pode nocauteá-los com outra arma E é só eliminá-los já no chão com as armas de supressor, ok? Que tem a pistola e a sub E o último desafio da semana 8 do passe de batalha É para você eliminar oponentes no parque agradável 3 oponentes lá no parque Esse local é bem famoso Então não precisa necessariamente cair agora para eliminar oponentes Você pode resolver qualquer partida aí Só você ir jogando que você vai acabar resolvendo esse desafio, ok? Fazendo ele você também ganha 10 estrelinhas de categoria E assim ficar felizão com o seu passe de batalha Eu sei que muita gente já pegou o ômega aí Já alcançou o nível máximo aí no passe de batalha Porém você pode ganhar XP e assim o passe é o nível no jogo Que também é muito importante, ok? Então é isso galera Se você gostou do vídeo e foi útil para você Deixa o like e manda para aquele seu amigo Que adora resolver desafios aí do passe de batalha Beleza, então é isso galera Valeu, falou, aquele abraço E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui!